Deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho um amigo que ele escuta você na Rádio Tupi. Aham. E ele mandou uma mensagem, porque, acho que você falou alguma coisa ou outra, que machucou o coração dele. Ah, lá vai. Eu machuco o coração de muita gente. Ele é policial, um grande amigo, ele falou o seguinte. O que eu falei? Você falou que era veemente contra, eu não vejo a mensagem, contra a presença de policiais nas escolas. Ah, sim, 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 sim. É porque tem uma pesquisa, o seguinte, então ele interpretou errado o que eu quis dizer. Eu não acho que ele quer ser policial e ficar no pátio de uma escola olhando aluno. Você quer ser policial e ficar no pátio de uma escola olhando aluno? Não, no pátio não, no pátio não. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu acho que existe uma ronda policial, eu acho um trabalho importante, mas existe um estudo em que pessoas queriam policiais dentro de escolas. Eu não acho que esse é o local, eu não acho que seja o local. Eu acho que aí era um contraponto porque ele não viu a matéria toda. Enquanto se planejou ter psicólogos em escolas públicas, porque os nossos filhos estudam em escolas em que tem psicólogas, em conflito dele com o amiguinho, muitas vezes não chega na gente, e vai ter a formação da sua filha, que vai ter uma conversa com a psicóloga, vai ter um acesso, que são filhos de pessoas que têm uma família que está dando melhor para ela. Agora, você pensa dentro de um colégio, de uma comunidade, em que a realidade do menino de 6, 7 anos, ou da idade dos nossos, ou o pai está preso, ou a mãe está presa, ou a mãe pegou cana no lugar do pai, aquela coisa desfuncional, não estou falando de separação não, estou falando de realmente uma realidade difícil, ok? O que eu quis dizer é o seguinte, prometeram psicólogos, e no Rio de Janeiro, por exemplo, só 7% das escolas tem psicólogos para essas crianças. E o que eu falei é o seguinte, antes de você ter qualquer tipo de gente que defende policial no pátio, nem policial que está no pátio, a ronda escolar é uma coisa, avisa teu amigo que eu defendo, eu acho muito maneiro. Agora, o que eu não quero é que a gente acha que tem que ter um policial dentro de escola. Dentro de escola tem que ter o quê? Tem que pagar o professor, tem que pagar a merendeira, tem que pagar isso, e tem que o cara que estuda lá, dar oi para o policial da ronda policial e fazer bacana. Não ter um policial como porteiro de escola, gente, não tem como, vocês não prestaram concurso para ser porteiro de escola, sinto muito e não é um lugar ali que é legal para o policial estar, o policial para combater bandido, o estudante ele não é bandido, é isso que eu quis dizer. Hoje a gente teve um caso muito triste, ligado a isso, do qual meninos, chamado a gangue da escola, meteram o sarrafo e a polícia tomou conta, porque o pai corajoso, está na minha coluna do jornal o dia de amanhã, o pai corajoso chama gangue da escola e eles botam medo e eles batem alunos que têm destaque, pessoas que são frustradas, se juntaram em um monte, são todos menores, ou seja, não vão responder por tentativa de homicídio, porque deveriam, chutam a cabeça dele e muito. Ele é lutador de jiu-jitsu, tira nota boa e é introspectivo, quietinho, bom aluno, atleta. E aí pegaram ele de pau e socaram ele e eles vão responder por fato análogo, provavelmente tentativa de homicídio, porque são menores, mas aquilo ali já não tem jeito mais, aquilo ali já é caso de polícia, porque é todo mundo que vai ser bandido logo, você vê o ódio instalado. Então o que eu quis dizer é que não precisa de polícia, você não quer ser polícia de pátio, não existe isso, você quer ser polícia para não ter esses caras para se combater lá fora, o que eu defendi é a presença de mediadores e orientadores e valorização de uma classe que também é tão ferrada da conta do policial, que é do professor. Foi isso que eu defendi. Eu vi um vídeo recente, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Tem um vídeo que circulou na internet, que consistia no seguinte, tinha um vigilante, não um policial, mas um vigilante em uma escola, tinha um vigilante armado. E vem vindo um malucão com a faca e ia entrar na escola. Só que o vigilante olhou para ele e interpelou ele. Quando ele viu o vigilante armado, ele correu e não entrou naquela escola. Talvez se não fosse a presença daquele vigilante ali, alguma criança fosse ser lesionada, quiçá morta. Então você não acha que teria que ter um aparato ali? Porque não é só quem está dentro. Você me contando desse jeito, eu vou querer ter vigilante em todos os cantos das escolas, óbvio. Mas a gente está falando de coisas que não dá para se prevenir. Quem quer matar eu ou você, tem como você prevenir? Em algum momento eles vão conseguir, ok? Agora, quando você fala para mim que quem tem que ter poder de arma, eu olho para você e acho que você deve ter. E eu olho para mim e acho que eu não devo. Eu acho que o poder de arma, vocês deveriam valorizar muito. Para mim, só quem pode atuar na cidade do Rio de Janeiro armado são policiais civis e militares. Só vocês têm essa capacidade. Só vocês podem andar. Porque o que vocês fazem é muito difícil. Não é para qualquer um. Assim como eu defendo que não é qualquer um que pode se aposentar e virar jornalista. Porque é isso que está acontecendo. Então, mais do que tudo, para vocês policiais, é o que eu defendo. O que vocês fazem, poucos devem fazer. Não defenda que qualquer um possa estar. Não que o vigilante seja qualquer um, mas ele não tem o preparo de um Romulo ou de um Rafael para ter uma arma na cintura. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto